Uma vez Linus Torvaldo, próprio criador do kernel Linux, falou o seguinte O Debian tem uma instalação um pouco difícil, mas isso há muitos anos atrás Hoje em dia a instalação do Debian está bem fácil e prática Tem até um instalador gráfico para você pegar e usufruir desse cara Hoje vamos instalar o Debian Stretch aqui na VirtualBox Todo o processo que eu vou fazer com você pode ser usado para você instalar no seu próprio HD físico Fechou? Então vamos iniciar o nosso VirtualBox Estou usando aqui uma LiveCG do Debian Esse é o menu principal A gente não vai iniciar aqui o gráfico, aliás o Live para testar A gente vai iniciar aqui o gráfico Debian Installer A gente vai fazer por via gráfico aqui para você ver como é fácil Deixa eu tirar aqui esse balão que está me irritando Não gosto desses balões Bom, essa primeira tela aqui do Debian Ele pede para você selecionar a linguagem que vai ser usado no sistema A gente vai usar aqui Português do Brasil Português do Brasil É só selecionar aqui, seleciona a sua linguagem de preferência Vou dar um continue Localidade, eu não estou localizado, estou no Brasil Então vou botar Brasil Se eu quisesse Portugal ou outro aqui era só selecionar também Continuar Português brasileiro Cara, que fácil, né? Parece o Windows, né? Next, next Beleza, vai detectar aqui algumas coisas Componentes adicionais Eita Vamos esperar aqui Tentar cortar o mínimo possível do vídeo É muito fácil, cara Hoje em dia está bem fácil a instalação do Debian mesmo Não está... Eles automatizaram muitas coisas, né? Muitas coisas Para ser um sistema universal Tem que fazer o que? Automatizar, né? Para a grande massa, né? Conseguir utilizar Bem que antes também a instalação do Debian não era difícil, não Era tranquilo Bom, aqui o Hostname, né? A rede Qual é o nome que vai ser visível aí do seu computador para a rede Se você ter Por exemplo, se você tiver um outro notebook Qual vai ser o nome da sua máquina, tá? Que vai ficar visível Eu vou botar Debian aqui mesmo Debian local Vou botar aqui, traço local, tá? Continuar Domínio Vou botar aqui Deixa eu ver um domínio Para eu conseguir acessar através de outras máquinas Vou botar Debian Traço local.com, tá? Vou continuar Ele está pedindo aqui uma senha do root Tem todos os detalhes aqui Eu não vou me estender a isso Porque Não fica tão extenso o vídeo, né? Nego quer coisa direta Então é isso que a gente faz aqui no canal Uma senha do root Eu vou usar um, dois, três Né, cara? Uma senha da... Como diz o vovô Linux Uma senha da NASA Um, dois, três Ele pediu para confirmar aqui também Um, dois, três Continuar Aqui ele está pedindo O nome completo Para o meu usuário comum, tá? Vou botar aqui Jefferson Rocha Ok Ele vai pedir o nome do usuário Que é o nome da conta Qual vai ser o nome? Vou botar Slack Jeff aqui, tá? É esse cara que você vai usar Para se logar, por exemplo Continuar A senha do usuário comum Vou botar um, dois, três também Uma senha muito difícil Não utilize essa senha Pelo amor de santo creche Configurando o relógio Vamos esperar mais um pouquinho Fuso horário, né? Onde eu estou aqui Olha, ele tem até Santa Catarina Cara, isso que é legal do Deb Vou botar Santa Catarina Normalmente as outras distribuições Só tem em São Paulo, né? Bahia, São Paulo e tal Vou botar Santa Catarina aqui No meu caso Continuar Agora a parte dos discos aí Deixa eu ver se vai ser isso Particionar os discos É isso aí Aqui você tem uma série de coisas para fazer, né? Você pode utilizar Então, o disco todo Usar o disco inteiro Para configurar a LVM Usar também o disco todo Com LVM criptografado Ou até manual aqui, tá? Bom, vamos aqui usar o disco inteiro Fazer uma instalação bem básica mesmo Continuar Ele já automaticamente identificou O meu HD aqui no caso Que é do VirtualBox, tá? Selecionei ele O HD que eu preciso Continuar E aqui Tem outros caras Para você fazer Todos os arquivos Uma partição Ou seja Voltado para iniciantes Ele vai fazer Só uma única partição Eu não recomendo Esse cara aqui Mesmo para iniciantes Por quê? Porque quando você Vai precisar Atualizar o seu sistema Se no caso For instalado No seu HD físico mesmo Fica complicado Depois para salvar seus dados Não dá certo, cara O que eu indico aqui? Partição barra home separada Que é O barra home é onde fica Todo Todo o seu usuário O diretório dos seus usuários E você tem os documentos Desses usuários Então você consegue Sempre manter separado Então Sempre utilize esse cara Ou até mesmo Se você quer fazer uma coisa Um pouquinho mais avançada Deixar o home separado O var Que é arquivos variáveis O barra TMP Que é arquivos temporários Recomendo aqui Até para iniciantes O home separado Continuar Ok Aqui ó Ele está dizendo Se eu quero Eu posso selecionar aqui Desfazer as mudanças Nas partições Ou eu posso Finalizar o particionamento E escrever as mudanças Vou selecionar Esse cara aqui Que ele já vem pouco padrão E dar um continuar aqui Escrever as mudanças No disco No caso aqui Ele está criando Partição 1 Com o XT4 Uma swap Provavelmente é o home A raiz O home E a swap Escrever a mudança Sim Continuar Vai formatar A partição Vai começar A instalar o sistema Essa parte Demora um pouquinho Ok Essa parte demora um pouquinho Não é tanto Mas demora um pouquinho Então a gente vai retornar Quando terminar essa parte aí Fechou? E a próxima tela Então já retornamos aí Vamos ver quanto tempo Vai demorar 2h23 Esse pessoal Já foi Já deu Demorou aqui Uns 12 13 minutos Foi rápido Isso em máquina virtual Uma máquina Rodando fisicamente Isso é bem mais rápido Bom Aqui ele está pedindo Essa é a próxima tela Ele está pedindo Se eu quero configurar No espelho de rede Muito importante Eu vou deixar Ele já vem com sim Aqui como padrão Eu vou deixar com sim Continuar E ele vai falar Qual o lugar Que eu vou puxar Pegar esse espelho Aqui eu vou botar Brasil Que é mais perto Vai ser mais rápido Continuar Aqui ele mostra Os espelhos Deixa eu ver aqui Na UFPR UFPR para mim Aqui Tem o PopSC Aqui em Santa Catarina Acho que é isso Eu vou usar Esse aqui Que é um pouco mais rápido Que é mais perto Para mim Porque eu sou de Santa Catarina Continuar Aqui ele está pedindo Se eu quero usar Proxy Não Continuar Ele vai configurar o APT Agora Praticamente já instalamos O nosso sistema Rápido Vamos esperar mais um pouquinho Para ele configurar o APT E é só depois Reiniciar a máquina Vamos ver se tem mais alguma coisa Muito fácil Muito fácil Muito fácil Dizem ainda que Por exemplo Um Ubuntu É mais fácil Com aquele Manjaro Com aquele Calamares Bom falando em Calamares O Devil vai vir Calamares Nas próximas Versões Futuras Isso é muito Interessante Dar uma pausa Aqui Beleza Agora vai estar Instalando o Grub Vai procurar Vai procurar Date Grub Date Grub Finalizando a instalação Agora já era Praticamente acabou Agora ele vai fazer as configurações finais A instalação está completa Continuar E ele vai finalizar E ele vai finalizar agora sim A instalação Bom Praticamente isso Agora só vou esperar Para inicializar Vou dar uma pausa E já voltamos Ok Já era Agora vamos Ele está reiniciando E já era Está instalado Vamos carregar aqui o Debian Para ver se vai dar tudo certinho E já era Finalizamos a nossa instalação Aqui do Debian Na máquina Em máquina virtual Percebam que Instalação Fácil pra caramba Não tem nem o que falar Dessa instalação Praticamente é só Dar um Next Next E como eu havia dito O Debian está para vir Com Calamares Que é um Instalador universal Várias distribuições Utilizam esse instalador Então vai ficar mais fácil ainda Cara Interessante Mas o próprio Instalador do Debian Aqui é bem fácil Isso aí Ele fez a instalação Não sei porque Agora o que deu Que está na tela preta Está demorando um pouco Mas ele conseguiu Fazer a instalação Esse é o nosso Vídeo de hoje Galera Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida Bota aí no comentário Se inscreva no canal E curte esse vídeo também Não esqueça Meus cursos Slackjeff.com.br No meu site Tenho meus cursos lá Até o próximo vídeo Um abraço E fui Agora vamos Né